Olá, família! Olá, crianças! Hoje a Profisté trouxe uma atividade bem legal para vocês fazerem. Para essa atividade, vocês vão apenas precisar de dois brinquedos que as crianças mais gostam. Isso mesmo! E agora, depois disso, olhem o exemplo de como a criança vai ter que fazer. O intuito é, a criança vai jogar bem longe o brinquedo e vai buscar. E depois, ela vai jogar bem pertinho e vai buscar. E novamente, ela vai jogar bem longe e vai buscar. Qualquer brinquedo é a preferência da criança. E depois, bem pertinho e vai jogar. Olha que divertido! Viram que simples e fácil essa atividade? A Prof está esperando agora o vídeo da atividade de vocês, para ver como vocês fizeram. Tá? Beijos!